Olá, aqui é o Sérgio Nogueira do radiestesia.net e nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca da importância dos sinais energéticos em nossa vida, ok? Recentemente eu fiz um vídeo falando dos sinais que mostram desequilíbrio no lar, tá? E já está tendo uma repercussão muito bacana, o pessoal entrando em contato, pedindo inclusive mais vídeos a respeito. E aqui eu gostaria de falar alguma coisa a respeito dessa série, dar alguns toques, mostrar aí algumas coisas que não é possível discutir em outros vídeos. A série dos sinais, ela surge por uma coisa muito interessante, porque particularmente eu considero muito importante os sinais energéticos em nossas vidas, ok? Eu entendo que isso realmente tem uma relevância muito grande. Martínez de Pasquali foi um grande místico do século XIX. E Martínez de Pasquali acreditava que nada acontece aqui no plano da matéria que não tenha dado o seu sinal. E eu particularmente, eu vi a validade dessa ideia, muitas vezes se confirmar na prática. Uma coisa interessante para esclarecer. Todos esses vídeos, todos esses sinais que eu coloco, de forma isolada, eles não atestam nada. Então, por exemplo, o vídeo que eu falo de sinais de desequilíbrio no lar, eu falo de moscas, eu falo de formigueiros, eu falo de cheiros dentro da casa e tudo mais. Veja bem, nada disso de forma isolada é uma prova de que existe algum desequilíbrio energético no lar, ok? Então, não se pode pegar nenhum desses sintomas de forma isolada e entender que existe um problema. Porém, quanto mais desses sinais que nós mostramos estão presentes, maior a probabilidade que esse problema exista. Nós podemos entender esses sinais, esses alertas vibracionais como sintomas. Mas, pense em uma doença, como é que nós sabemos que nós estamos doentes? Basicamente, por quê? A pessoa começa a sentir sintomas. Então, tem determinados sintomas relacionados a determinados problemas de saúde. Quando a pessoa conta para o médico, isso já aponta em uma direção. E, claro, são exames mais aprofundados que vão mostrar a validade ou não daquela ideia inicial. Então, a ideia em radiestesia é a mesma coisa. Se você tem muitos desses sinais, a ideia é procurar realmente um profissional. E, para deixar claro a importância desses sinais, nós podemos pensar nos grandes profissionais que existem no Brasil, grandes especialistas, os chamados profetas do tempo. Se você não sabe o que são os profetas do tempo, procure, porque é uma coisa fantástica. Os profetas do tempo, basicamente, atuam muito no norte e no nordeste. E, a cada início de ano, eles são chamados pelos fazendeiros para falar como será o tempo e qual a perspectiva para plantações e criações. Oras, no que os profetas do tempo se baseiam para fazer previsões? Não raro, muito mais acertadas do que a da meteorologia, ok? E, para o ano inteiro, eles se baseiam nos sinais da natureza. Eles observam o que está acontecendo na natureza naquele momento. E, através da observação e da interpretação desses sinais, eles já sabem como eles podem orientar estes fazendeiros, ok? Então, eu espero que essa série sobre sinais energéticos, sinais de alertas, possa ser muito útil para você. Qualquer dúvida, entre em contato. Um forte abraço e até o próximo vídeo.